Lançamento do Kaoha Cherry Tiggo 5 Sport Fernando Mota esteve em São Paulo para cobrir o lançamento do Tiggo 5X Sport que custa 120 mil reais e vai incomodar a concorrência Depois de amargar queda de mais de 50% de suas vendas no primeiro quadrimestre tombo sem precedentes na sua ainda curta história A Kaoha Cherry busca maneiras de reverter esse quadro quanto antes A primeira delas aportou na rede de 148 revendas da marca O Tiggo 5X Sport é a nova versão de entrada do SUV compacto que agora se candidata novamente a ser o carro mais vendido da Kaoha Cherry no mercado interno posição ocupada pelo Tiggo 8 o modelo topo de linha produzido em Anápolis e Goiás Bem mais do que um novo sobrenome o Sport traz para o utilitário esportivo um atrativo indiscutível em tempo de mercado em marcha e juros altos preço sensivelmente menor do que o praticado para até então versão 5X A Proc sai por 149 mil 990 reais Pois oficialmente a Sport custa 124 mil 990 reais Mas quem se dirigir a uma revenda ou entrar no site da marca vai se deparar com notícia ainda melhor Proporcionalmente como brinde de lançamento A nova versão é oferecida por bem menos Exato 119 mil 990 reais Não por coincidência, admite o Rubens Oliveira, gerente nacional de vendas da Kaoha Cherry para se enquadrar no limite de 120 mil do anunciado programa de incentivo governamental a carros de entrada O valor agora é definitivo Na prática, portanto, a Kaoha Cherry é a primeira a lançar uma nova versão de até 120 mil após o anúncio governamental O Tiggo 5X Sport tem o mesmo motor 1.5 turbo de 150 cavalos e a transmissão CVT da Pro Mais diferença de preço tão acentuado entre uma e outra implicou, claro, em alguns sacrifícios Como a troca do ar-condicionado automático por um manual A exclusão do teto solar da câmera 360 e dos faróis de LED A adoção de rodas menores, por exemplo Ainda assim, nada que abale a estética e funcionalidade do SUV Já que, por outro lado, a nova versão manteve a qualidade do acabamento e revestimentos internos E recursos com uma central multimídia de 10,25 polegadas Painel digital, chave presencial, acendimento automático dos faróis e sensor de estacionamento O Tiggo 5X Sport, o nosso grande lançamento A gente está lançando esse carro com o mesmo conjunto mecânico que o Tiggo 5X Motor flex, 150 cavalos, 21 kg de torque A um preço inacreditável A gente está incluindo 3 revisões Um ano com 10 mil quilômetros Está incluindo garantia de 5 anos E você tem o interior premium com o soft touch, banco elétrico do motorista Você tem multimídia de 10,25 polegadas, painel de 7 Enfim, todo o conforto e a qualidade que os clientes Skyway Sherry estão acostumados A gente manteve no Tiggo 5X Sport A versão Sport já faz parte da linha 2024 do 5X e Calcula Montadora Deve representar de 40 a 50% das vendas do modelo Que ganhou ainda melhorias importantes na versão superior A Pro Hybrid Max Drive Com preço de R$ 164.990 Tem agora, conjunto dos sistemas de auxílio à condução Uma reivindicação de muitos clientes O pacote dessas tecnologias engloba Piloto automático adaptativo Frenagem automática de emergência Alerta de colisão frontal E de saída de faixa Monitoramento de ponto cego Com mutação automática do farol alto E aviso de tráfego cruzado traseiro Ou seja, o 5X Sport tem tudo para incomodar novamente a concorrência Versões e preços 5X Sport PCD R$ 111.500 5X Sport R$ 119.990 5X Pro R$ 149.990 E 5X Pro Hybrid Max Drive R$ 164.990 E 5Xmom 6X de Bi Bloco E 5X Oax no profesional Ou seja, o 3X a 10X o o